Criei uma marca que mesmo após 206 anos, ainda é uma das mais utilizadas em todo o mundo e tem hoje a maior fábrica de cremes dentais do mundo. Eu me chamo William Colgate, criador do creme dental Colgate, e esta é a minha história. Nasci em 25 de janeiro de 1783, em Kent, na Inglaterra, em uma família modesta. Desde jovem tive um espírito empreendedor e um desejo ardente de fazer a diferença no mundo. Com 16 anos, decidi embarcar em uma grande aventura e emigrar para os Estados Unidos da América. Cheguei a Nova York em 1804 com apenas algumas moedas no bolso e um sonho imenso no coração. Comecei a trabalhar como aprendiz em uma loja de sabão e velas, onde aprendi as noções básicas do comércio e o poder de criar produtos de qualidade. Com uma mente inquieta e a vontade de ter meu próprio negócio, decidi abrir minha própria empresa. Em 1806, fundei a William Colgate Company, uma pequena fábrica de sabonetes e velas. Dediquei-me incansavelmente à melhoria dos produtos e à satisfação dos clientes. No entanto, o destino me reservava um novo caminho. Em 1817, desenvolvi uma pasta de dentes aromatizada com ervas e ingredientes naturais, que se tornou um sucesso instantâneo. Reconheci o enorme potencial desse novo produto e decidi redirecionar os esforços da minha empresa para a fabricação de produtos de higiene bucal. Em 1828, mudei o nome da empresa para Colgate Company e concentrei todos os recursos na produção e comercialização de pastas de dentes. Aos poucos, conquistamos a confiança dos consumidores com nossa qualidade incomparável e nosso compromisso com a saúde bucal. Nosso lema era Primeira classe em qualidade sempre. Com o tempo, expandimos nossas operações e introduzimos novos produtos, como escovas de dentes e enxaguantes bucais. Investimos pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando inovações que revolucionassem a indústria. Minha visão era simples. Tornar a higiene bucal acessível a todos e ajudar as pessoas a terem sorrisos mais saudáveis e felizes. Ao longo dos anos, a Colgate cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Graças ao trabalho árduo, ao comprometimento da minha equipe e à qualidade inigualável dos nossos produtos, a marca Colgate tornou-se sinônimo de cuidados bucais em todo o mundo. Hoje, é uma das empresas mais reconhecidas e respeitadas do setor. Minha jornada como fundador da Colgate foi uma prova de que sonhos podem se tornar realidade. Espero que minha história inspire você a nunca desistir dos seus sonhos e a buscar incansavelmente seus objetivos. Com dedicação e trabalho duro, você também pode criar algo extraordinário e deixar um legado duradouro. Se você gostou desta história e quiser ver outras como esta, nos siga.